Chega aí, esse seguidor fez essa pergunta aí, ó, quantos sacos de momona você produz em um ano, em uma hectare, em uma tarefa, ele quer dizer, quantos sacos de momona você produz em uma tarefa, né, de momona, não é isso? Meu amigo, deixa eu falar pra você aqui, cara, é que não tem nem como eu te dar a resposta correta, né, quantos sacos aqui eu produzo em um ano, porque eu mesmo aqui nunca fiz a base de quantos sacos eu produzo, eu produzo aqui em um ano, em uma tarefa, né, porque aqui também a gente não tem nem como, né, porque a gente não junta também, se a gente juntasse aqui a gente sabia, né, mas não tem nem a gente não junta, sabe, a gente acaba vendendo, se perdendo aí, né, quantos quilos a gente vendeu, né, mas eu mesmo, pode ser que outras pessoas sabem, né, quantos sacos a gente produz em um hectare em um ano, entendendo? É porque assim, tem época aqui, pessoal, tem época aqui, meu amigo, que é a época que chove muito, produz bastante, mas tem época aí também que produz pouco, é época de pouca chuva e a momona só aguenta um ano, talvez só aguenta um ano a momona, né, então ela produz pouco, e você sabe que a momona aqui, o primeiro ano, ela produz pouco, o segundo ano que ela vai produzir bastante, mas mesmo se tiver chuva, se não tiver, não produz, né, mas eu vou, vou fazer isso pra você aí, vou dar uma identificada, agora eu vou fazer pra você aí, e vou lhe responder, né, quantos que a gente produz aqui em um ano, né, quantos sacos a gente produz em um ano em uma tarefa, não é hectare, tá bom? Mas gratidão aí, muito obrigado pela sua pergunta aí, Deus te abençoe, tá bom? E vem com nós, e ela tá aqui, ó, a momoninha, tô aqui na luta. E é isso aí, a galera gosta aí, curta, comenta, compartilha, vem com nós, e chama que é sucesso, tamo junto!